Bem-vindos, bem-vindas todos vocês ao nosso Possibilidade Número 69. Ah, o Conversão Sectioners de Marta Castro. Bem-vindas. Muito obrigada, muito obrigada. Uau, 69, né? Uau, isso é bater papo de verdade, totalmente. É diferente no mundo, Brasil, por supuesto, que sempre tem sido liderazgo, e você também, e agora 69 programas. Muito obrigada por seu convite, Luciana, obrigada. Eu que agradeço, Marta. Se vocês perceberem, hoje a gente está sem tradutor, né? Então a gente vai, meu inglês vai ter que servir. A Marta é tradutora do Access, então ela fala fluentemente espanhol e inglês, e um tanto de português, portunhol, então a gente vai se virar aqui. Se vocês não estiverem entendendo alguma coisa, perguntem. Podem espalhar esse link por aí, pelos quatro cantos, que a ideia é hoje a gente fazer uma festa sobre Marta Castro. E sobre Access, né? É sobre nós, sobre nós, o diferente que agora é espaço, o diferente que é a vida de todos, né? Então, por favor, qualquer pergunta, se vocês não compreendem, se o meu português é terrível, se o inglês, ou o que seja, por favor, falem para nós. Sim, o pessoal já sabe, né? A gente sempre fala que na gravação aparece quem está com a câmera aberta, então quem não quiser ser gravado, fecha a câmera, pode fazer a pergunta no chat. Quem quiser bater um papo com a gente, pode fazer perguntas, né? Perguntas para a nossa convidada. E o que mais é possível? A gente escolheu como tema hoje, né? A Marta sugeriu dois temas ali bem interessantes e ficou o espaço de ser. Espaço de ser, né? Que tema, né? Aham. Quase nada, né? É tudo. Quase nada e tudo, exatamente, como você falou. E a Marta também é facilitadora certificada das classes de Sendo Você. Então, ela também traz essa componente deliciosa das classes de Sendo Você, de Bingo, né? Que a gente fala. Marta, eu queria que você começasse falando um pouquinho de você, quando você sabe que está sendo você. Como é que, pelo menos para mim, esse é um grande ponto, tá? Quando estou sendo eu mesmo? Será que eu sei? Conta para a gente. Exatamente. Então, vou falar um pouquinho de português, de repente um pouquinho de inglês, um pouquinho de espanhol, você me para, né? Mas, sim, quando o uno é você, tem tudo que ver com espaço e com energia. Não tem que ver com pontos de vista fijos, não tem que ver com solidez, não tem que ver com tempo, não tem que ver com compreensão de tudo, preocupação, emoções. Mas tudo isso é algo que é aderido, é algo mais. É algo que foi adicionado para você. É alguma outra coisa que foi adicionada a você, ou pela família, ou por alguém mais. Exatamente, pode ser uma pareja, pode ser um namorado, pode ser família, mas sempre tem que ver com pontos de vista de outras pessoas, energias que não são de você. Isso é quando um contraem, um estresse, um estresse, um está... They're trying to be the need or whatever someone else is willing to be, that you want, that you become what they want them to be. Sorry, can you repeat, please? I lost the track. Yes, it's when you are being whatever someone else is want you to be. É quando você está sendo algo que alguém mais quer que você seja, alguém mais precisa que você seja. Exatamente, então você percebe o que eles querem que você seja, então você acha que você tem que ser isso. Isso é ser a necessidade, estar sempre buscando o que eles precisam e nós satisfazer suas necessidades. Então, quanto você está tratando de ser o que outras pessoas querem que você seja? Então, tudo isso, você gostaria de destruir e destrear tudo isso agora, por favor? Sim, pode ser espanhol, vai ser divertido. Ok, acertado, equivocado, bueno e malo, pouco e pouco, todos os neve, cortos, chicos e mais alás. Que lindo, eu adoro. Sim, então, o que é ser você? Agora mais que nunca, agora mais que nunca, é ser o espaço que é você. E a gente fala agora que é o momento do espaço. O que é de verdade é isso? É que agora a gente é trocado tudo o que a matriz, tudo o que era uma pressão de ser de uma forma, toda esta expectativa agora está quebrando. E agora é um espaço totalmente diferente para que a gente possa expandir. Então, quando você expande, expande e expande, expande mais, porque você é infinito, você é totalmente infinito. Então, aí é o momento de criar e de reconhecer que é você, porque você pode criar através de sua energia. Não é a energia de ninguém mais. Tudo o que isto é, você gostaria de destruir, descrear? Sim, por favor. Acertado, equivocado, bueno e malo, pouco e pouco, todos os neve, cortos, chicos e mais alás. É muito divertido para mim trocar de línguas, porque tem muita energia em diferentes línguas. Então, em inglês, podemos falar em inglês, podemos falar em espanhol, podemos falar em português. E a gente está ligando a diferentes energias. Quanto você poderia reconhecer que sua línguas é energia? Se você operar, dá essa energia que você, que tem muito mais das palavras que a gente usa. Palavras tem muita energia, dá muitas gerações e pessoas que têm o mesmo ponto de vista ou um outro ponto de vista. Então, poderia agora começar a olhar mais as palavras que a gente usa. E quanto essas palavras têm energia de outras pessoas ou projeções, projeções, projections, expectations, conclusions, definitions, beyond. Projeções, expectativas, rejeições, separações, definições e além. Então, se você deixara tudo isso, tudo isso das palavras, não as pessoas, das palavras, quanto poderia você acceder à linguagem da energia? Então, estou muito, muito brincadeira de falar em português, em inglês, em espanhol, que a gente accede, acesso, to very different energies, from very different lifetimes, and very different ways. A gente acessa várias energias de tempos diferentes e de várias vidas passadas. Isso. Então, se você reconhece que você é infinito, que você é infinito espaço, se você é infinito espaço de sua criação através de seu espaço. E o que é falar de espaço? É falar da relax... Relaxation. Axis está falando sobre relaxamento agora. O Axis tem falado sobre relaxamento agora. E... And what is that? What is relaxation? Relaxation is expanding all the energy beyond this reality. E o que é relaxamento? É expandir essa energia além dessa realidade. É não ter mais ponto de vista da tempo. Não ter mais ponto de vista da... da... do que a gente fala. Não ter mais ponto de vista da projeções. Não ter mais ponto de vista da conclusões. mentiras, expectativas. Não ter mais ponto de vista da... Não ter mais ponto de vista da... E ser uma possibilidade diferente. Quando a gente é isso, que é você, que foi o que você me perguntou, você abre espaço para muitas mais pessoas ser elas e eles. Então, como seria um mundo onde toda a gente, toda a gente fosse esse espaço, fosse totalmente um lugar onde o tempo não é relevante, onde o ponto de vista não é relevante. Mas sua energia, seu espaço, convida a algo totalmente diferente através da sua pergunta, através da sua energia, através da sua entusiasmo, seu gozo. Como seria um mundo? E tudo o que me diga isso, o que querem destruir e descrear, por favor? Sim! Acertado, equivocado, bom e malo, pouco e pouco, todos os neve, cortos, chicos e mais alás. Posso te fazer uma pergunta a partir daí? Por favor! E se você não entender algo, eu estou falando em português, aí você me diz que a gente tenta para o inglês. Vai dar. Claro, claro. É divertido, mas... É uma brincadeira bem divertida. A primeira vez que eu vi a Marta numa classe, eu lembro exatamente dela trazendo essa energia de quanto ela, sendo ela, estava acessando habilidades e as potências. Eu lembro dela falando que aprendeu inglês, acho que em um ano, dois anos, alguma coisa assim, era tradutora. Não falava nada de inglês e de repente ela era tradutora. Como é que a gente... Hum... Qual é a pergunta? Como a gente pode ter mais... Usar esse espaço do ser para acessar mais das nossas capacidades? Ah, boa pergunta, né? Boa pergunta. Bom, é verdade. Eu não sabia que eu poderia traduzir. Eu não sabia que eu falava energia. Eu achava que meu inglês é... E meu português é... E então... Mas quando a gente começou a fazer tradução, quando a gente entra na energia, as palavras brotam. É tão interessante agora escutar, às vezes, francês, russo, e a gente percebe a energia. Então, o que tem que ver? Primeiramente, trocar ou tirar totalmente todo o ponto de vista que tem que estudar, que tem que fazer, que tem que... Muito tempo, é algo difícil. Primeiramente. Depois... E... Run and wrongly back, porque põe a nice shows, boys and beyonds. Acertado, equivocado. Bueno, e malo, porque põe a todos, né? Corta os chicos e mais allá. Depois, começar a pergunta. Que... O que é possível para mim, que eu nunca pensei que fosse possível, que se eu permitisse as possibilidades, atualizaria uma realidade totalmente diferente? Foi isso? Mais ou menos, né? Ótimo! 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 Just asking that. Se você pergunta totalmente, todo o universo mostre para mim, que eu sei que ninguém mais sabe. Não é maneira. There is no way that people see what I see. What I'm seeing right now, perceiving from all of you, there is no way you see the way I see things. Não tem nenhum jeito de que outras pessoas vejam o que vocês veem. Então, do jeito que eu estou vendo vocês, ninguém mais pode ver. Então, você é única. Você é essa gota diferente, que às vezes, no momento dessa gota, entra no universo, do oceano, do mar, da água. Então, se você conhece, reconhece que você é única, diferente, uma gota totalmente diferente, que é capaz de trocar o mar todo, infinito todo, que você sabe que ninguém mais sabe. Cada um de nós, cada um de nós tem algo diferente da outra pessoa, tem uma habilidade, uma superpotência que ninguém mais tem. Ninguém, 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 Gary, Dan, Simone, Brad, ninguém sabe o que a gente sabe. Então, o que você sabe que ninguém mais sabe? É uma pergunta. Eu estou contestando a sua pergunta, Luciana. Você tem que ficar na pergunta, mas também estar muito presente. Isso tem que ver tudo com ser você. Essa energia que falamos, esse espaço que a gente fala, mas essa presença de o que mais eu sei que ninguém mais sabe. E reconhecer qualquer coisa. É, eu tenho um entusiasmo de falar três idiomas. Tenho um entusiasmo de amo o Brasil, amo o México, amo o mundo, amo o Estados Unidos, amo. Eu sou um cidadão do mundo, eu sou lá e tudo bem e não tem que ser perfeita, não tem que ser, mas eu tenho isso. O que mais eu poderia reconhecer de mim que ainda eu não reconheço? Então, se você estivesse na possibilidade de fazer essa pergunta constantemente e reconhecer, Aplaudir, 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 is that correct? Em português? Clap. Aplaudir qualquer coisa que você reconheça de você. Esse momento você está criando. Se você não reconhece a criação, more. Então, se você reconhece, ok, eu tenho esse entusiasmo, então eu gosto de falar com Luciana, de estar aqui, de ser, de ser, Marta Castro, agora, um ser infinito. O que mais é possível agora? O que mais? Então, a pergunta, Luciana, a pergunta é sua melhor energia. A percepção, a estar aberta a qualquer possibilidade, Mas sempre, agora, agora é o momento de reconhecer que a gente é esse espaço infinito. Infinitas possibilidades. Porque tudo é possível quando você expande sobre você totalmente ao infinito. A pergunta começa a dar sussurros do universo. Quanto você estaria disposta a escutar os sussurros ao universo que somente falam a você? Estaria disposta a escutá-los? Da naturaleza? Da... Tá muito barulhento, gente. Deixa eu ir lá. Tudo bem? Só um muito barulho na rua. Nós e... Amoram o cycle. Sorry. Ah, uau. Eu já fritei, né, gente? I'm so fried already. Pessoal, se tem perguntas também, coloca aqui no chat, tá? Enquanto isso, vocês sabem que eu vou falando, né? Que eu pergunto, pergunto, pergunto. E, Marta, assim, o Dr. Deng está trazendo muito forte agora é o espaço. O espaço é agora. Antes ele falava agora é a hora, a hora é agora. E agora o espaço é agora. Agora é o espaço. E, às vezes, as pessoas que me perguntam assim, Talu, mas como é esse espaço? Boa pergunta. É uma boa pergunta, né? Eu percebo muito a coisa da indefinição. Você consegue trazer mais alguma... Mas acrescentar nessa conversa sem ter que definir por que espaço, né? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Eu vou compartilhar também minha própria experiência, né? Eu agora moro no Miami. Eu morei no Brasil. Mas depois mudei para Miami. Mas a gente sabe que Miami vai trocar e vou para México, vou para Espanha. Onde é meu seguinte lugar? Então, eu poderia começar a estar muito estressada. O que eu vou fazer? O que eu vou tratar? Eu sou divorciada. Então, ela falou que ela é divorciada e que ela vai viajando e o filho vai ficar em um lugar e ela pode ficar estressada ou ficar relaxada. É uma escolha. É, exatamente. É uma escolha. Então, agora é um momento da relax, expand, and really enjoy the present moment. É um momento agora de relaxar, expandir e realmente aproveitar o momento presente. Mas também pode agradecer que sua eleição da hoje, estar agora aqui, estar falando comigo agora, está falando com o Luciano, está falando com todos nós agora, está criando um futuro. Você pode agora acessar o futuro. Se a gente reconhece que o tempo é relativo e agora o passado presente e está tudo conectado no espaço, você pode falar com o seu futuro. Você pode agora estar percebendo que sua criação hoje, estar agora aqui, estar escutando, estar percebendo suas vidas, suas situações, estar trocando qualquer coisa que você quisera, está mudando, está criando um futuro. Então, o que poderia você escolher agora para fazer um futuro totalmente diferente? Isso é agora, este espaço de uma criação que pode ser totalmente fora desta realidade. Não tem que ser linear, não tem que ser A, B, C, D, E, F, G, não? Agora é o momento já. Marta? Marta? We have... Marta? We cannot hear you. Marta? Sim? I don't know what... Alguma coisa aconteceu. We cannot hear you well. Better? Yeah, now I guess you are back. Yeah. Okay, okay. Sorry, we lost the... I don't even remember what I said. I'm ducking. Então, se você agora reconhecera que está criando o futuro, que poderia escolher agora para criar o futuro que a gente agora está criando? The last thing we listened was, it's not linear, it's not A, B, C, D, and then you start to broke. Exactly, exactly. So, yes, if you realize this is not about the one, two, three, four, in order to have this result, what choice you can do today that will create a totally different reality? Então, se você reconhecer que não é mais um, dois, três, os passos seguidos para alcançar um determinado resultado, então, then the end. Then you can. Então, você pode criar uma realidade totalmente diferente. Então, não é predecible. O que eu estou falando é que não é predecible. Agora é o momento da muita troca, muita, muita, muita diferença, muitos trocos, muitos, 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 muitos trocos, muitos, muitos cambios, change all the time. Se você não resiste, se você não tem que fracionar nada, você que poderia elegir agora, que terá essa expansão, essa indefinição. Se você me perguntou, viver indefinido, quantas possibilidades podem abrir, quantos sussurros da consciência podem abrir, quando você não tem indefinição? Se eu tirara essa definição de ser madre, definição de ser esposa, definição de ser mexicana, de morar no Miami, de falar inglês, falar espanhol, falar português, blá, 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 ou tudo isso. Se você tirara toda a definição de você, tudo o que você comprou, o que é você, tudo isso, você tirara tudo isso. Essa indefinição super incômoda, muito incômoda, que pode criar, que pode criar a partir da essa incomodidade, da não ter definição nenhuma, da não ter um plano totalmente estruturado, que fazer isso, depois isso, depois... O que poderia acontecer se você permitiera... Permitiera? Permitisse, em português, sim, permitisse. Ser no definição. Que espaço poderia... As perguntas, suas perguntas poderiam ser muito mais expansivas, ou ser uma pergunta que tem juízo, que a gente faça muita pergunta com juízo, né? Mas, tira a tua definição e a incomodidade obriga as pessoas a trocar. Vocês estão incômoda? Que tem o que fazer, que tem o que fazer, que tem o que... E comece a criar e a elegir. A eleição é a única forma da criação. Mas criar agora, que só é o tema da hoje, né? Criar um espaço, criar da indefinição, criar da... Não tem jeito, não sei o que eu vou fazer, não tenho... Não sei, mas agora é o momento de expandir e deixar que o universo fale para você. E fale de uma maneira totalmente diferente desde a sua eleição, desde a sua criação. Quanto pode um criar da... 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 Da energia do universo com você. Isso é o seu pelo que a gente faz. Não sei se vocês, quanto, Hãs escutado muito da... 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 Da sinfonia de possibilidades. A gente que é maestro. Essa energia da... Essa sinfonia de possibilidades tem tudo que ver com a sua energia. É a energia com o universo. Que fala. Que percebe essa diferença. Essa... Essa... Que é de você que ninguém mais tem, mas ao mesmo tempo abre as possibilidades. Então, se você permitir a você criar essa sinfonia de energias que está aí, que não é definida, não é clara, não é racional, não é... Mas permite essa possibilidade. Então, mas também falamos de espaço, mas você tem que fazer uma pergunta. A gente tem que fazer uma pergunta. Tem que dizer, eu escolho isso. Tem que haver uma congruência, uma conexão da energia com as palavras quando a gente pergunta. E daí, a eleição cria. Cria muito mais para nós. Não sei se tem uma pergunta, agora que estou falando muito expansivo, muito assim, se tem um caso particular que a gente gostaria de facilitar para vocês, gostariam de falar de uma situação personal, que gostariam de... É, você fala de espaço, mas meu filho está enfermo. Ou meu marido está fazendo isso. Como trair... A gente pode trazer esse espaço em situações difíceis, não é? Bom, é possível. Se a gente coloca espaço nas moléculas, em tudo o que acontece, sempre há uma nova possibilidade. Se vocês têm uma pergunta, por favor, gostaria muito da... Sim. Para isso, não é? Alguém tem perguntas? Feliz. Alguém tem perguntas sobre isso, gente? Que ela está falando sobre espaço, mas ela deixou bem claro agora que é melhor se a gente começar também a olhar, às vezes, situações mais específicas, pessoais. Fritos tudo. Oi? Fritos tudo. Todos fritos. Eu sempre me coloco na Berlinda, damos jeito, né? Mas, olha... Ninguém, gente! Você gostaria de trocar algo na sua vida? Aham, aham. Eu sou... Eu digo que eu adoro pegar as perguntas da cabeça dos outros para fazer. Adoro. Ótimo, ótimo. Tem algumas pessoas que eu conheço que dizem muito assim, mas eu não entendo o que o universo, o que o meu corpo fala para mim. E acho que essa é uma primeira coisa. Como é que a gente pode ter mais clareza com essa comunicação, com receber essa conscientização? que tem gente que fica esperando, né? Um sinal vermelho, ou verde, ou... Uma plaquinha de vale? Siga! Go! Go! Como é essa comunicação? Comunicação com o seu corpo, com o universo, as senhores muito mais claras? Bom, a primeira, eu falaria que... Opa, temos uma pergunta. Perdão? Ah, uma pergunta aqui? Ótimo. Bom, a primeira, eu falaria de baixar totalmente expectativas, usar muito. Se vocês, ninguém tivesse o fundamento, acho que todas as pessoas conhecem barras, o fundamento que a gente faz, mas as ferramentas do access, das cinco elementos da intimidade, mas é começar a baixar qualquer expectativa, né? Não tem que ter respostas, não tem que saber todas as passos. Primeiro, ah, vulnerabilidade. E a vulnerabilidade. Estar em permissão, permissão de tudo o que acontece sem ter que ter um ponto de vista fixo. Interessante ponto de vista. Poder ter essa mobilidade para escutar e simplesmente não jogar, juzgar, ou não juzgar. Por favor, vamos não juzgar, por favor, vamos não juzgar quando a gente não sabe exatamente o que fazer e quando fazer. E simplesmente estar presente, presente com o que a gente quer, 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 lugar, que deseja. Não das necessidade. Não, necessidade tem que ver com as projeções das outras pessoas em você. É o que a gente percebe das outras pessoas, percebe que você precisa, necessita. Não. É aquilo que você deseja, aquilo que você dá gosto e não precisar ter uma resposta correta e sem julgamento. Então, vulnerabilidade, essa permissão abre muitas possibilidades para continuar escutando os sussurros do universo. É a energia da gratidão. A energia da gratidão, para mim, é minha arma secreta. É o que, para mim, é mais coração. É quando a gente, ok, gratidão. Estou aqui, estou presente, estou viva. O universo mostre para mim mais claridade, por favor. Mais claridade. Eu preciso mais claridade, o universo. E sempre o universo has our backs. O universo fala para nós muito mais do que a gente imagina. E depois, elegir. E se a gente equivoca, equivoca. E sempre pode volver a elegir, e volver, e volver, e volver a elegir. Choice. E sempre, there is more possibilities. Don't judge yourself, please. Just don't judge yourself. Escolha, sempre tem mais possibilidades. E, por favor, você pode sempre escolher de novo. Não julgue você. Não se julgue. Não se julgue. Podemos falar com a Dayane? Sim. Dayane, você quer abrir o áudio? Pode falar. Não sei se não foge um pouquinho do assunto, mas vou fazer a pergunta. Eu sou facilitadora de barras, praticante, trabalho com outras técnicas. E, assim, eu vejo que, às vezes, eu vou para um atendimento e eu me esgoto. A pessoa sai maravilhosa. E eu fico, depois, eu fico com muito sono, muito cansada. E, assim, depende, claro, eu tento cuidar da minha energia. A questão de estar sempre presente, pensar que é o fluxo, né? Que passa por mim e vai. Mas tem dias que o negócio, mesmo fazendo tudo isso, parece que ainda assim eu sinto. Se tem alguma dica nessa questão de espaço ou de percepção, o que poderia estar fazendo a mais? Super obrigada, querida, super obrigada. Porque você poderia reconhecer que o que está acontecendo com você é que você está crescendo, ampliando e reconhecendo sua capacidade de percepção. Quanto dá esse cansancio, dá essa percepção em de você? Um 1%, 10%, 100%? Ligero ou pesado? Não vai em sua cabeça? Não, assim, eu sinto no meu físico. O cansancio parece... Parece que o cansancio é meu, mas talvez seja da pessoa aqui, né? Talvez. Então, tudo o que você poderia perceber, saber e receber mais claramente para você, você gostaria de destruir e descrear tudo isso? Sim. Acertado, equivocado, bueno e malo, porque todos os 9 cortos, chicos e mais alas. As barras, é uma maravilha. Começa, a primeira página do Clássico Barras, primeira é você é um ser infinito. Infinito percibir, infinito receber, infinito saber, infinito ser. Então, claro, quando você começa a criar varas, jogar com as ferramentas, começa a crescer sua percepção. Começa a reconectar, restabelecer, recriar sua capacidade de receber. Se você reconhecesse que tem infinito saber, infinito ser, então, o que acontece? Você é capaz de perceber de todos, da pessoa, claro, que você está trabalhando, mas também de muitas mais. E quanto também você poderia estar percebendo a Terra? A Terra, a Terra, todos estão trocando, queridos, todos estão trocando. Estão trocando a energia da Terra, estão trocando a energia de todo o universo, estão trocando a energia no mundo inteiro. Simplesmente, com a vida, as formas que a gente trabalhava, agora não trabalha, o que é muito importante, agora não é tão importante, agora é mais importante a saúde. da, pronto, é muitas que trocam, 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 trocam. Isso está crescendo muita energia, muito. Então, muitas vezes, a gente, como você, como eu, temos muito cansancio, os seus corpos começam a perceber muita coisa. Se você reconhecer que não tem que ser de você, não tem que ser que você absorve a energia das barras, não, todas as conclusões, definições, que você tem que processar a energia das pessoas, que você faz barras, tem que acontecer em seu corpo, tudo isso. Você quer destruir, descrear agora, por favor? Acertar o equivocado, bom e mal, o poquipotone, corto os chicos e mais alias. As barras, você somente coloca seus dedos, não tem que entrar em você nenhuma energia, não tem, mas você percebe, você percebe. Então, quanto você poderia pedir para o universo? Mais facilidade, por favor, universo, mais facilidade da forma que eu percibo, mais facilidade da forma que a gente recebe, mais facilidade da gente em seu reconhecimento de saber e ser. Mais facilidade, easy and glory, facilidade, gozo e glória. E somente pida, mas não tem que ser de você, e o que acontece com você, acontece comigo. Cinco anos do Access, três anos do Maestro, blá, 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 acontece. A gente terminou a classe do Maestro, depois uma expansão maravilhosa, uma semana toda, eu não podia sair da casa. E eu disse, o que acontece? O que acontece do Maestro? Não, a gente está trocando. Pronto. Deixemos que nosso corpo tenha seu tempo também do cambio. Não ajusta, não ajusta, não ajusta, não ajusta, não ajusta. Não ajusta. O que não é de você, e pergunte o que mais é possível. O que mais poderia você escolher agora? O que é uma outra eleição? O corpo, o que você precisa? O que você quer? Ter uma... Ligar para a Luciana, uma sinfonia de possibilidades, uma sessão, uma pergunta, o que você precise. Tem um universo e muitas pessoas no Access prontas para convidar, mas simplesmente não é personal. Nada é personal. Nada. E simplesmente, oh, ok, interessante, agora está meu corpo assim. Oh, interessante, agora sinto tristeza, ou agora está meu corpo. Ok, interessante, o que eu estou percebendo? Mostra para mim, mais caridade do universo, pronto, devolvo ao universo, o que não é meu. Por quê? Porque a gente, Luciana, fez para mim uma pergunta importantíssima, a primeira minuto da... Que é ser você? Não tem definição. Sorry. I'm very sorry. Não é uma resposta de que é ser você. Você é. Você é. Você é espaço. Você é... Você é diferente. Eu não sou como você. O que está diferente de você, abraça a sua diferença. Ria. Muita diversão. E pronto, mostra mais para mim, universo. Mostra mais. E a melhor forma é que é o que a gente é feliz. Se você não está sendo feliz, ok. Corpo precisa de descanso. O seu corpo precisa dar uma troca, uma pergunta, devolva ao universo. O que mais é possível. Todas as ferramentas, barras, fundamento. Aí você tem tudo. Essas duas classes, você tem tudo. Eu sou maestro. Luciana é maestro. Hemos feito muitas classes. 150 classes do mundo inteiro. Traduzindo mundo inteiro. Croácia, Estambul, Roma. Afinal, ferramentas, barras, fundamento, tem tudo. Mas sim, que toda classe, toda abre novos espaços. Troca, cambia coisas. Como quando a gente, a terra move, troca tudo. Igual. Na classe, troca tudo, cambia. Então, é o que a gente faz nas aulas avançadas também. E sempre, volte a você. O que eu poderia escolher agora? O que eu poderia fazer para que minha vida seja melhor agora? Porque, afinal, a única coisa que você precisa, como sua missão da vida, como seu propósito da vida, é ser feliz. Assim, te sinto. Então, me conta, conteste bem a sua pergunta? Falta um pouquinho? Você gostaria de andar um pouquinho mais a outra coisa? Não, era isso, já. Tudo certo. Obrigada. Muito obrigada, professor. Tem algumas aqui no chat também, Marta. Ótimo. Uma pergunta aqui sobre, falar um pouquinho, se você poderia falar um pouquinho sobre a diferença entre espaço e vazio. Boa pergunta, tá? Quanto, quem fez a pergunta, quanto vazio para você tem puício incluído? O que para você é um vazio? Vazio é não ter nada? Vazio é ausência de algo? O que é vazio? Então, se você tirara esse concepção do vazio de, I don't have something, I miss something, I lost something, all of that, are you willing to destroy, I don't create all that? Yes. Yes. A pergunta é, se você, ah, eu não tenho alguma coisa, eu preciso de alguma coisa, eu perdi alguma coisa, tudo que isso é, você está disposta a destruir, de criar? Sim. 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 Então, todos os pontos da vista, da que é vazio, gostaria, gostaria, destruir, descrever, tudo isso. Porque tem um julgamento da pérdida, da falta, da necessidade. A necessidade é um invento, um invento que a gente faz. E não é você, você não está mal, todo mundo faz, todo mundo faz. A gente tem toda a nossa educação, tudo o que a gente, a peito, toda a vida toda, tem um ingrediente. Luciana, me fala se estou falando bem, tá? Se não, me... I know, sorry. Tem uma necessidade, tem um que complacer, tem um que criar, me falar, que eu tenho que fazer isso, necessidade. Então, quanto vazio tem que ver com essa necessidade da genada? Um ser infinito tem que ter todo o dia, tem vazios. Um ser infinito fica infinitamente no universo todo. então, quanto o vazio é também uma mentira. tudo o que isto é multiplicado por onde Silvan o destruís e o descreás, por favor. Sim. Uau. Acertado ou equivocado, ou não é malo, porque botem, não é corto chicos e mais alias. Uau. Muita energia, querida gente. Uau. muito obrigada por sua pergunta. Então, todo o ponto de vista que a gente tem de gerar o espaço, de não ter vazio, de nido vazio que os filhos levam quando não tem uma pérdida, ou de relacionamento, de tudo isso. A gente gostaria de destruir, descrever tudo isso. Right and wrong, good and bad, talk a book, all night, shorts, boys and beyond. Espaço. Espaço simplesmente é, se você conectar com a natureza, com animais, você simplesmente fica cedo aos seus olhos, ou não, e vai para o mar. Simplesmente, frente ao mar, você está escutando o mar, você sabe que o mundo todo tem muito mar, toda a gente é água. Reconheça toda essa energia. Você sente vazio, ou simplesmente sente expansão. Então, tudo o que a gente não pode definir que é uma coisa ou outra, você gostaria de destruir e descrear tudo o que não permita que você olhe, perceba, receba tudo o que isto é. Gostaria de destruir, descrear? Acertado, equivocado, bom e mal, porque pode tornar cortos chicos e mais alhás. Espaço é as possibilidades. É simplesmente esse espaço entre uma molécula e outra. Esse espaço da, quando a gente tem que tomar uma decisão super forte, né? A gente tem que decidir se tem que fazer, trocar do país ou dar um trabalho ou deixar um homem ou uma mulher ou tal, 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 tal. Bom, quanto você poderia ficar um minutinho e dar a você espaço. Simplesmente, deixar sua mente para passear. Destruir, estar tudo, permite a você um espaço. naturaleza é super boa, animais super bons, eles não nos jogam, não tem jogamento com a gente. Simplesmente, ficar um ratinho com você, fazer essa pergunta, sim, ponto de vista, esse espaço, quanto esse espaço vai trazer para você uma resposta de uma forma diferente como a gente percebe respostas em o mundo, esta realidade que é através das palavras. Quanto você permitiria um espaço para receber, receber e ser junto com a natureza, com o universo inteiro. Você pode, pessoa que você fez a pergunta, a diferença do vacio, do contracção, I'm alone, estou sola, estou vazia, não tem, falta algo. Um ser infinito, falta algo em um ser infinito, um ser infinito é infinito. Pode ver a diferença? A gente conseguiu responder a sua pergunta? Quando ela escreve, gente, eu acho essa conversa sensacional, Marta, muito obrigada por isso. Acho que foi na minha primeira classe de CF que me deu uma sensação de tanto desconforto porque parecia que eu estava ouvindo cabeças, era tão louco aquilo, e a pergunta dessa, ela disse que respondeu. Obrigada, muito obrigada, é bom, que mais seja possível, ele, né? E depois do que me dá a clareza, apesar do desconforto, é, cara, é nesse lugar que eu tenho total escolha, então, ao invés disso ser uma falta, na verdade, a abundância é completa, tem tudo ali, é onde tem possibilidade, você já falou, obrigado por isso, muito, muito obrigada. Super obrigada também por você, Luciana, e é verdade, todo mundo é muito desconfortável, às vezes, o caminho da consciência não é confortável, um pensa que tem que fazer isso para ou então vou botar mais dinheiro, vou botar mais água, vou ser mais feliz, mas dá, é possível, assim, mas tem que passar também por um processinho, que tomaria muito pequeno ou não, da desconfortável, e por isso a gente tem uma muito boa ferramenta que never give up, never give in, never quit, Luciana, you can help me with that. Nunca desista, nunca se entregue, nunca abandone. Isso, então, um passo mais, sempre um passo mais, quando mais desconfortável é o momento de enfala, o troco, o cambio, vai fazer ainda mais grande. Então, quando você poderia sostener sua espalda, está bem, está bem, Luciana? intimidade, que eu amo, que já falamos, vulnerabilidade, permissão, confiança, confiança, honorabilidade, honor, que você, e gratidão, exatamente, são cinco elementos, tá? honoring, honor, I don't know, em português, honor? É honra. Honra. Quanto você poderia honrar a você? Quanto você pode dizer, pronto, eu estou aqui para, para mim. E depois, vulnerabilidade, não ter ponto de vista, ficar, tirar toda resistência que estivesse aí para qualquer cozinha. Permissão, permissão, interessante ponto de vista, tudo pode trocar, tudo pode trocar, confiança, confiança que você pode, que o universo tem seu espaço, agora, um momento. Eu queria falar com vocês, Luciana, agora que você me convite, vou falar de muita vulnerabilidade. Eu amo o Brasil. E pronto, meus olhos não vão mentir. Amo o Brasil. Eu conheci a AXS no Brasil. AXS, tudo, o Brasil trouxe para mim tudo, tudo, trouxe para mim as aulas, trouxe para mim as possibilidades de reconhecerme traductora, mulher, não tinha que depender de um nome, de um trabalho, Coca-Cola, expatriada, não, Brasil trouxe para mim essa energia de criação, de paixão. Eu vi como o Brasil explotou do AXS, como mil de pessoas, eu estava aí, fundamento global, mais de mil pessoas. Pronto, Brasil, não desista. não desista, não se entregue, não se entregue, não abandone. Não, Brasil é uma magia única do mundo todo. Eu moro em muitos lugares, mas Brasil tem essa energia, vocês têm essa energia, esse entusiasmo, essas caras. Pronto, a gente tem um momento agora muito em conta, muito diferente, muito challenge, desafiador. desafiador, obrigada. Mas vocês têm essa energia, vocês têm esse espaço, vocês têm essa natureza, vocês têm essas possibilidades, ainda mais do que vocês, eu, o mundo todo, podem reconhecer. Então, quanto agora o momento da, e esse almejaje que eu queria falar, tá? Vamos falar muito das ferramentas, amamos, vou dar fundamento em dois dias, você, todo mundo, estamos fazendo tudo o que a gente trata de compartilhar. Mas eu queria dizer, Brasil, obrigada. Super obrigada a cada pessoa do Brasil, Luciana, Thaís, todas as pessoas que eu conheci no Brasil, eu fiz facilitadora certificada do Brasil, e a gente precisa do Brasil, dessa energia, dessa energia que todos nós somos, Brasil e o mundo inteiro, tá? Mas é um momento de muito troco, de muito espaço, de muitas possibilidades, porque a gente já quebrou muita coisa, já quebrou tudo o que ficava no mundo todo. Mas então, por que não é super divertido? Por que não é abundante? Por que não tem muito dinheiro? Por que não é muita festa? Porque a gente ainda tem que fazer um trabalho. E esse trabalho não tem que ser duro, não tem que ser complicado, não tem que ser assim, é inconfortável. desafiador? Às vezes, não tem muita solidão, porque muitas pessoas não compreendem, não entenderam, não compartilham, não têm o mesmo nível. não entendem, não compartilham esse ponto de vista às vezes sempre é solo sempre é mais mas você não está solo nem cá um ser infinito infinitas possibilidades infinito espaço no tempo tudo o que a gente compra que é difícil, que a gente está solo que é uma etapa o dinheiro, o relacionamento vocês todos juntos podemos destruir, descrear acertado, equivocado bom e mal, porque pode tornar cortos chicos mas é, yes, right, I'm going to back porque a nossa resposta é menos para Luciana, em português está errado, bom e mal todas as nove curtas, garotos e além três idiomas muita energia, vamos a trocar isso vamos a mover a energia do mundo todo, vamos a novamente revitalizar ainda mais ainda mais ainda mais o cambio para que? para que muitas mais possibilidades para o Brasil adorado mil todos vocês muito queridos infinito agradecimento para o Brasil e para a gente e o que mais é possível agora? o que mais poderíamos fazer? o que mais poderíamos trocar? o que mais invitação energética a gente pode ser para que outras pessoas percebam essa diferença que a gente é porque o Brasil é diferente mundo todo, tá? mundo todo mas o Brasil tem uma energia que para mim ainda é a mais mágica energia porque tem entusiasmo tem alegria tem dança tem gozo tem naturaleza tem entusiasmo vocês abraçaram as ferramentas do access como país ninguém então quanto mais a gente pode ficar juntos não para 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 access quanto a gente pode fazer isso para a consciência e sobretudo para vocês porque sendo você 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 troca o mundo cada vez que a gente rie rie português rie sim, não? rie rie cada vez que a gente rie 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 troca um e o Brasil é maravilhoso para isso então vamos a vamos a criar um câmbio né? vamos a vamos a fazer uma diferença e vamos a fazer criar o espaço que a gente é não das pontos da vista não da 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 medo não da vacio não da necessidade não da my precious não eu tenho que manter as minhas cozinhas para que não não quanto poderíamos desafiar ainda mais ainda mais e quanto é haveria muitas mais possibilidades graças a reconhecer que a gente é espaço a gente é possibilidades a gente é universo inteiro cada uno de nós é um universo inteiro que mais é possível está aí uau obrigada obrigada por isso mais uma vez que pergunto há tempo para mais uma pergunta que está aqui ou já temos uma hora praticamente de zoom tá feliz da 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 pergunta claro obrigada tem mais uma aqui que diz percebi que entrei num espaço de não falar mais sobre sentir e troquei por perceber ela comprou esse ponto de vista de alguém ela escreve aqui mas hoje fiz um download aqui acessei muita consciência de que se trata não de agir a partir dos sentimentos mas sentir é uma habilidade tá boa pergunta pode falar sobre isso sim obrigada é muito interessante sua pergunta obrigada o corpo sente meu corpo está sentindo agora minha mão totalmente tá por isso as barras precisam ser tocadas é sentir o corpo sente então se você eu sento agora frio sento calor sento droga é ser percebe essa é a diferença então quando você fala que eu sento quando é uma cozinha da ser vamos falar dos sentimentos Luciana me fala se eu não estou falando bem tá porque agora estou mais intenso se quiser em inglês eu vou traduzindo tranquilo também se a gente compreende tá Martinha eu adoro seu entusiasmo mas acho que é preciso falar o sentimento tem tudo que ver com o ponto da vista das emoções que criadas criadas eu amo meu filho não é criado eu amo meu filho tá é verdade mas como eu amo tá que que precisa fazer desse sentimento se eu tenho que proteger ou eu tenho que abraçar ou tenho que chorar quando ele equivoco tá isso é todo isso da sentimento da que precisa sentir é é é é é uma invenção então cada vez que a gente diz é fala que eu sento você make it themselves you own it it become yours você meio que possui isso isso se torna seu exato então é muito muito interessante olhar suas palavras falamos da linguagem né que tem informação linguagem mas quando você fala que você sente você ace de você mas a diferença é quando você fala da corpo sente ser infinito emoções sentimentos tá tá tem mais que ver com o ser então aí é mais um tema da percepção quando você fala da percepção tá estou falando bem percepção então é algo que você percebe mas não é você tá se você disse eu sento isto então você está comprando o ponto de vista como de você então quando a gente faz uma pergunta de ai isto meu é mais não não é meu claro porque você comprou quando você comprou quando você falou é que eu sinto que estou em meu é que é então você tem sua intenção tem seu ponto de vista que é de você então é de você mas quando você fala de perceber você tem essa separação porque você sabe que é uma percepção não é você e por isso que a gente no axis fala muito da separação entre perceber para ah se eu percebo algo eu posso trocar igual com o ponto de vista você pode trocar seu ponto de vista sempre sempre um ponto de vista sempre trocável algo que você percebe você sabe que pode trocar quando algo é de você desde seu ponto de vista então você coloca toda sua existência para ser real mas sentimento dolor emoções tudo isso que contraem é não é de você então pode trocar é importante você trocar esse ponto de vista para que você simplesmente sepa que você pode trocar que pode cambiar e que não tem que ser assim o que você é novamente começando a pergunta que é você você é uma energia você é um espaço e você é isso que você é que é diferente e que somente você sabe que é mas também pode trocar o tempo todo ser sempre diferente ok mas há umas coxinhas que eu sei que é eu e tem que ver com seu entusiasmo tem que ver com seu gozo tem que ver com sua magia e tem que ver com tudo aquilo que não é definível ops sorry no sorry desculpe não desculpe vocês entenderam isso então contestei sua pergunta sim ela já agradeceu aqui perfeito muita contribuição grata demais Marta lindona muito muito obrigada por ter topado brincar aqui com a gente essa brincadeira que a gente nunca sabe como vai aparecer né sempre aparece amém 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 de verdade sempre contem comigo oportunhão oportunhão como a gente falava que era como era a paraguaia como me falava Simone você sempre mas meu coração está no Brasil está com vocês está também com México por suposto o mundo todo mas de verdade a contribuição que eu poderia fazer para vocês em tempo todo aqui estou para ti Luciana especialmente gratidão infinita muito obrigada Marta você tem agenda classe de vinda conta para o pessoal quem quiser fazer uma classe com você depois eu mando as redes o perfil público da Marta claro começo o fundamento dois dias sim estou no México agora justamente porque eu vou fazer meu fundamento com um muito querido amigo Daniel ele é americano então vai ser um fundamento inglês e espanhol poderia ser também português e muito feliz de fazer começo jueves jueves português e agora jueves quem fala espanhol que eu não sei agora me pedi a ver sexta segunda terça quarta quinta quinta quinta-feira justamente o dia do Thanksgiving dos Estados Unidos é dia da ação do graças começamos a gente fundamento quinta sexta sábado e domingo e também vou fazer barras eu também estou em Relations Not Different Relações Hechas de Forma Diferente e ainda não tenho uma fecha para começar a essas aulas mas sempre estou aberta de fazer algo diferente a Maria fazer Luciana porque a gente não faz um Being You Creating Your Future já sei eu já adorei isso online vamos fazer vamos vamos fazer então mas eu estou aí e pronto vou para o mundo inteiro para tradução também e o que mais é possível é isso aí pessoal e daí a gente manda para vocês as informações da Marta quem quiser saber mais seguir ela procura lá no Instagram tem um monte de coisa legal está sempre também compartilhando um monte de coisa sensacional e está sempre com as novidades porque não é à toa ela viaja o mundo inteiro traduzindo as classes eu tenho minha Marta Lucia 1966 é meu Instagram personal coloco com os personagens e Marta Castro Access mais minhas aulas e tudo então aí muito feliz de compartilhar do Facebook igual muito muito obrigada Marta muito obrigada pessoal obrigada todo mundo que topou participar todo mundo que trouxe perguntas isso é muito gostoso né e o que mais é possível super obrigada a toda a gente que está aqui a gente que vai escutar do futuro também super obrigada beijo beijo tchau 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 queridos graças graças a sua gratidão muito obrigada que está que está leyendo seus comentários super obrigada queridos todos tchau 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 tchau